Olá, boa tarde a todos, muito obrigada pela presença. Esse é um programa da Escola de Música e Arte Cênica, juntamente com a Reitoria Digital da Universidade Federal de Goiás e a parceria da Mississippi State University. Nós temos o apoio ainda da Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal, do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical da Universidade Nova de Lisboa, do Centro de Estudos Brasileiros, da Rádio Universitária e da Rádio Brasil Central, FM. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o maestro Carlos René Rordoniez Moura. Ele se formou em bacharel em música, com tese laureata pelo seu trabalho de pós-graduação em suas próprias composições e versões musicais na Universidade del Calca, onde em 2003 continuou seus estudos musicais na Escola de Música da Fundação Universitária Juan Corpas, em Bogotá, onde recebeu o título de especialista em regência de orquestra em 2005, recebendo o grau laureado. Em 2018, obteve o diploma de mestre em música, direção, pela Universidade de Calca. Sua vida musical se desenvolve no âmbito da composição, direção, arranjos e interpretação, escrevendo quase 40 de suas criações na grande pauta do repertório musical colombiano, onde expressa seus sentimentos pelo país, pela vida, pelo amor, alegria, esperança e ternura. Desde agosto de 2005, é professor de música na Faculdade de Letras da Universidade del Calca e, desde setembro, também dirige a banda sinfônica da mesma universidade. Em dezembro de 2009, o jornal de Calca e o Liberal concedeu-lhe o prêmio Pessoa Cultural do Ano por sua produção e atuação musical com a banda universitária. No mesmo ano, o governo do Calca concedeu-lhe a medalha bicentenária desse mesmo governo pela sua atividade cultural e musical com essa banda. Foi vencedor de vários prêmios, dentre eles, de melhor diretor de banda no concurso nacional de Anapoima, em 2009. Foi júri de várias competições nacionais e internacionais. E, para nos auxiliar a essa entrevista desse maestro maravilhoso, nós chamamos a doutora, que também é nossa parceira, a doutora Yamira Rodrigues Nies, que é uma pessoa que sempre está... ela foi entrevistada do programa e sempre que temos um convidado colombiano, ela nos auxilia. É com muito prazer que nós chamamos a doutora Yamira Rodrigues Nies. E é muito bem-vinda, doutora Yamira. Olá, André, uma vez mais. Um prazer muito grande compartilhar este espaço. E, em especial, com um grande maestro colombiano, nariñense, chamado Carlos René Ordóñez Mora. Bem-vindo, Carlos. Muito obrigada, apreciadas maestras, maestra Andrea, maestra Yamira. Muito obrigada pela convidação e por este espaço musical, cultural, ao que me permitiu chegar para compartilhar minhas experiências e minha forma de vida. De verdade, muito obrigada a vocês. Obrigada a vocês também por acompanharmos, e a Andrea por convidávamos. Bom, Carlos, nos gostaria de iniciar perguntando-te um pouquinho sobre os seus inícios na formação musical, na formação general do colegio. Como foram esses inícios e esses passos iniciales na música? Como foi? Sim, eu sou de um rincão do departamento de Nariño, de um município que fica anclado nos Andes colombianos. Sou nascido na Cruz do Maio do departamento de Nariño, e desde muito tarde, desde muito tarde, me inculcaron, me orientaram, me permitiram, meu pai, René, minha mãe Isabel, desfrutar da música, desfrutar de poder executar um tambor, posteriormente, aos 8 anos, uma flauta dulce, aos 10 anos, já pude tocar uma guitarra, aos 11 anos, estava tratando de buscarle melodias a um velho órgão do colegio onde estudia a secundária, a normal, naquele tempo, normal nacional mixta. E, bueno, com todo esse gosto por a música, repito, digamos, realmente muito apoiado desde sempre por minha família, decidida e desinteressadamente, vieron que minha linha era a música. Minha abuela paterna também foi músico. Minha abuela, René, é também músico, ele gosta de cantar e faz parte dos grupos musicales, de alguns grupos da Cruz, e, em si, toda a minha família, digamos, tem essa vena musical. Repito, minha abuela e minha mãe foram fundamentais em esta decisão, que, posteriormente, se passou já a tomar uma linha profissional, quando decidí iniciar meus estudios de licenciado de música na Universidade do Cauca. No, sem antes compartilhar com o trio Trinar Futuro, que foi o trio que me permitiu me amore mais de música, Tiple, Bandola e Guitarra, com Jimmy Fernando e Julio César, com quem desde muito meninos começamos a praticar a música colombiana em esse formato, de Tiple, Bandola e Guitarra. Posteriormente, em 1992, iniciou minha formação na Universidade do Cauca, do qual eu consegui me graduar, afortunadamente, como a maestra lhe disse, com uma tese laureada, trabalho que recopilou algumas de minhas composições, e de arreglos musicales basados na música de meu povo, da Cruz Mariño, de maneira que eu consegui culminar esta primeira etapa. Posteriormente, no ano 2003, estando na cidade de Villavicencio, essa cercanidade com Bogotá me permitiu ir a a Fundação Universitária de Juan N. Corpas, a a Escola de Música, e aí eu consegui fazer a especialização em direção de orquesta. Este foi, digamos, perfilando-me um pouco mais hacia esta linha musical de a direção, culminando também, afortunadamente, com um reconhecimento de grado laureado, a especialização em direção de orquesta. E, posteriormente, em ano 2018 finalizo a minha maestria. Uma vez me vinculé com a Universidade do Cauca desde o ano 2005, metade do ano 2005, logré, logo, em 2018, fizemos um estudo, já há alguns anos, de a maestria, e isso me permitiu seguir conhecendo, seguir aprendendo, e seguir fortalecendo esse caminho da música. Não, sem desligar-me para nada, de nossa essência musical, de nossa essência nariñense, de nossa essência de um povo, que me permitiu conhecer todas essas delícias de amanheceres, atardeceres, e todas as circunstâncias que se vivem ao lado do campo, ao lado do povo, e com umas amistades que me permitiu sempre compartilhar minha música, meus sentimentos, e, de essa maneira, pois, he tratado de ir crescendo, e espero seguir fazendo, seguir fazendo-me personal e profissionalmente, para compartilhar todas essas experiências, ojalá, em benefício de os novos jovens que decidirão seguramente, ou que decidiram também, tomar a música como sua forma de vida. Que bonito, Carlos, que bonito escutar-te, esse apoio familiar que recebiste, penso que foste muito afortunado, porque não se equivocaram, os pais nunca se equivocam, eles quase sempre sabem como orientar, bom, sem dúvida, eles sabem como orientar a um filho, e que bonito saber que tua família desde a niñez apoiou o que hoje é a tua profissão. Bom, naces nesta região de Nariño, La Cruz, uma região de Colombia muito rica desde o ponto de vista artístico, contamos um pouco de ela, de os gêneros musicales dessa região, que hoje podemos dizer que em ti estão representados. que é uma região, igual que toda esta região do sul, que está realmente muito permeada por a música, por as artes. em todas, em todas, em todas as casas, encontrarão vocês um instrumento, uma guitarra, um tipo, uma bandola, e, afortunadamente, a juventude atualmente mantém a vida essa tradição, e os jovens, os meninos, se esforçam por conhecer sobre os instrumentos musicales, sobre a música, e, em isso, particularmente, poderia dizer, pois, que estamos, digamos, nossa relação com o Equador é muito cercana, de maneira que temos muita influência do Equador, do Perú, de Bolívia, de maneira que, digamos, os gêneros que mais se praticam em nossa terra, são os gêneros latino-americanos. A eles, por suposto, se lhe une nosso bambuco, e, particularmente, o bambuco sureño, que tem esta diferença em quanto a todos os demais bambucos dos demais departamentos, inclusive, dentro dos departamentos, há algumas diferenças dos mesmos bambucos, mas, neste caso, nossa região se caracteriza por interpretar muito o bambuco sureño. é um bambuco muito alegre, muito fiestero, mas, a vezes, melancólico também, porque evoca e lembrança todas essas situações, momentos que talvez nossos antepasados vivieron, não com isso, ficando sembrados nesse sufrimimento, mas dando a valentia desse povo sureño para seguir puxando com todas as novas intenções e propósitos, de maneira que este bambuco é muito forte em nossa região, por suposto, o pasillo, o pasillo também, mas com um pouco de influência mais ecuatoriana, um pouco mais com essa orientação para o pasillo lento que tem o ecuador, mas, não se deixa de interpretar o pasillo rápido. E, por suposto, a música de os Andes, os sanjuanitos, o tíncu, toda esta música que encerra os sonidos de la montanha, de la zampoña, de la quena, o quenacho, e ao qual se le unen também, pois, o charango, o bombo, e unidos também com o tiple, com o nosso tiple, com a guitarra, pois, a permitido recrear muito, digamos, tanto as sonoridades e como os ritmos. Por suposto, não somos ajenos tampouco a a avalancha de os medios nacionales que querem imponernos, esse tipo de gênero que é muito comercial, alguma, muito comercial e pouco sentido. É um boom que estamos vivendo agora desde há muito tempo. Também há influência de outras músicas, mas também se cultivam também grupos musicales de tipo de tipo orquesta de baile, também grupos de música andina, também há os, digamos, para a nossa região surreña, o trio vocal e instrumental, também em nossa região se fortalece muito essa organologia, de maneira que, digamos, são muitos os espacos e os frentes, e se dá um espaço novo para a creação musical, talvez, e a interpretação com novos filhos, novos jovens que estão incursionando cada vez mais em este hermoso, difícil, mas muito chamativo mundo da música. Sim, muito obrigado, mestre. Podemos aproveitar e ouvir alguma música que seja a composição do mestre que está na condução de uma orquesta? Se quiser, podemos, por suposto, ver um vídeo desde o ano 2016, precisamente, estou dirigindo a banda sinfônica da Universidade do Cauca, e o nosso papel fundamental foi, por suposto, abrir o espaço para que os jovens de nossas carreiras façam aí suas práticas instrumentais, mas também as práticas da direcção e abrimos o espaço para nossos jovens estudantes e professores, compositores e arreglistas, de maneira que esse é quase nosso sello particular com o qual desde Popayán, desde o Cauca, estamos querendo aportar ao mundo e as pessoas que nos querem escutar e, por suposto, podemos passar a escutar algumas de as obras interpretadas por a banda sinfônica da Universidade do Cauca. Sim, podemos poner o com o bancher ou outra música. Que diz a maestra Yamira. O pasillo. Hacemos o pasillo. Que é mais típico, colombiano. Então, o pasillo, o que escutaremos é justamente uma composição de 1996 que lhe dedicara naquele momento a minha sobrina Diana Marcela. O pasillo seria Diana Marcela e está interpretado por um cuarteto cujos integrantes en seu momento foram estudiantes de nossa universidade, mas no momento fazem parte de diferentes instituciones nacionales e internacionales. Eles são o cuarteto La Perdiz a quem sempre estaré manifestando o meu grande sentimento de gratitud porque lhe dieron vida a estas obras. Estão aqui então os maestros Laura Parra, Lina Rosada, Laura Galíndez, Diego Hernández e eu os estaré acompanhando no time e na maraca está Alejandro Chimbalo. Ok. Tchau. 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 Uma maravilha de obra, René. A mim me fascina essa força rítmica da música colombiana com essa mezcla do lirismo em suas melodias e é algo que fica assim como que wow! Essa conexão entre a força rítmica que ela presenta e o lirismo em suas melodias é para mim na música algo fascinante. Bom, Mestre Ordoñez Mora, você trabalha neste momento na Universidade do Cauca. Conta-nos um pouquinho sobre seu rol como docente dos objetivos como jefe do departamento, por favor. Claro que sim. Tengo uma, digamos, vou a confesar uma particularidade, algo muito especial que me sucedeu. Como eu manifesto ao princípio, no 92, fui estudiante, posteriormente, no 2005, me vinculé esos quatro meses como docente con vinculación ocasional, pero depois de haver realizado o concurso para a convocatoria de docente de planta, o 12 de enero de 2006, entro a formar parte da planta docente da Universidade do Cauca, coisa que foi uma grande bendição de Deus para mim, para a minha família, por suposto. E inicio como docente, de hecho, também tive algumas atividades desenvolvidas na parte da formação com os filhos, que o denominamos conservatorio, mas inicia nese 2006 todo esse processo de aprendizaje, de desempeño na docência, no departamento de música, por suposto. No ano 2012, depois de haver participado, desenvolvedo seis anos de minha actividade docente, se abre uma possibilidade de assumir a jefatura do departamento de música. E, 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 que, sem que, sem deixar de lado, por suposto, la música, segui, segui dirigindo a banda sinfónica na universidade e orientando algumas asignaturas quando o tempo permitia. Desde o 2006, como jefe de departamento, sempre, a única intenção foi tratar de, de fortalecer nossos programas, e, 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 nesse momento, três programas de pregrado. Nós temos o programa de licenciatura en música, música instrumental e dirección de banda. Por suposto, os objetivos eran fortalecer estes três programas e, também, o programa do ciclo propedeutico que era o conservatorio. Mas, com um grupo de amigos começamos também a pensar na parte dos estudios postgraduales e foi assim como se logrou com um grande equipe de trabalho dar-lhe passo a a maestria em música da Universidade do Cauca, esta maestria que ha beneficiado a toda esta região de Colombia, a Nariño, Putumayo, Valle, por suposto, Cauca, Huila, Nariño, por suposto, ou seja, que abrir esta posibilidade para nós foi muito grande e era um dos objetivos planteados. E o outro, digamos, de os outros objetivos era poder ir abriendo o espaço unindo a a parte acadêmica o estúdio e a práctica de nossa música tradicional e o logramos. O logramos porque se iniciaron uns espacios, abrir uns espacios para a práctica de música colombiana de la estudiantina. A estudiantina é a ampliación do trio de tip, de bandola e de guitarra e nos ha funcionado muito. Temos uns estudiantes que han logrado já reconocimentos e premios nacionales, non por o hecho de hacerlos, de receber premios, pero sí se está trabajando, já hai un reconocimento, já hai un bagaje cultural que establece que na Universidade do Cauca estamos começando a trabalhar con a música colombiana máis a fondo, máis a fondo, máis tal vez podríamos decirlo un pouco máis académicamente e de la mano con ello hemos iniciado ahorita un proceso de trabajo de la chirimía, la chirimía caucana é unha agrupación tradicional de aquí do departamento do Cauca que está conformada principalmente por flautas de carrizo, unhas flautas travesas de carrizo e que acompanhan sobre todo en épocas decembrinas toda a actividade religiosa, pero non están desvinculados de la vida tradicional, cultural do campo e de nosa vida e por que non se é do campo tenerla estudiándola na universidade de maneira que hemos logrado vincular e abrir espacio para que podamos seguir aprendiendo de nuestra música e a la vez podan los estudiantes seguir haciendo parte de este gran movimento por suposto estos procesos de acreditación de reacreditación estipulados por el ministerio y pues también hacen parte de esta vida y fueron también nuestros objetivos y estamos culminando estos grandes procesos logrando ya por ejemplo en licenciatura en música la acreditación de alta calidad estamos acabamos de recibir la visita de los pares académicos para licenciatura en música y estamos a la determinación de las dirección de banda de manera que digamos en la parte administrativa respondiéndole a maestra Andrea un poco digamos esa pregunta fue para mí muy gratificante digo fue porque justamente hace dos semanas el 28 de 29 de octubre ya asumió otro profesor la generatura porque yo tenía ya nueve años en esta actividad que me ha encantado muchísimo y por supuesto era tiempo de que otro docente asumiera esa responsabilidad no esto me aleja de los objetivos que queremos desarrollar en el departamento y concluyendo la pregunta pues de acuerdo a lo que la maestra ya miraba las preguntas y digamos fue un vínculo un vínculo con la universidad que desde el 2006 me permitió también anclar las dos cosas la parte administrativa y la siempre he estado siempre he estado en esta en estas dos secciones y ahorita retomo nuevamente mi actividad docente y por supuesto conociendo conociendo y ampliando mis posibilidades de de seguir por supuesto componiendo seguir disfrutando de estos nuevos procesos de investigación que que me han encantado pero sé que sé que exige un tiempo exige un estudio exige gran parte de nuestra dedicación y por supuesto queremos aprender al respecto y eso nos ha permitido la universidad tanto en el proceso administrativo como en el proceso docente para poner a volar todos los sueños y todas las intenciones de la mano con nuestra universidad que tanto nos ha apoyado seguir trabajando para beneficio de nuestra región claro qué bonito maestra Yamira me permite una pregunta por supuesto aunque es colombiana entonces percibes más de la música pero el maestro habló una cosa muy interesante para mí que yo trabajo también con comunidades de música tradicional pero yo veo que en América Latina los países de los Andes y es mucho más común que ustedes hagan la función de la música tradicional muchas veces con la música clásica por ejemplo do que en Brasil acá bueno por supuesto que es un país muy grande pero es muy difícil encontrar una universidad que trabaja la música tradicional con la música a la música folclórica con la música clásica uniendo como Colombia hace como el Perú hace como Argentina hace entonces con esto quería preguntar cuáles son los instrumentos más característicos de la región del maestro por favor claro que sí digamos que en una en una en un contexto general general de nuestra región los instrumentos más característicos son el tiple la bandola y la guitarra este es el trío típico colombiano que ha permitido también difundir nuestra música también en escenarios del exterior pero a ese trío típico también digamos adicionalmente dependiendo la región digamos la subregión también se le une la quena sí la quena el charango la zampoña si los todos los los sicus que se llaman y de la mano con ellos pues por supuesto la en particularmente acá en el Cauca la flauta de carrizo la flauta atravesa que hace parte de la chirimía esa flauta es es prácticamente un sello autóctono de de esta región y acompañada con tambores con instrumentos de percusión y maracas logra logra digamos establecer un formato sobre el cual se han desarrollado muchos trabajos también de la mano con la academia justamente ayer el maestro Julián Gómez hacía el lanzamiento de un CD de un trabajo en donde él unía de una manera espectacular única diría yo con una magia enorme unía la chirimía con el jazz no fue una 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 expresión tan digamos tan auténtica nuestra tan auténtica acá del macizo con con un género como el jazz y uniéndolo y estuvo en la en la interpretación de de esos temas por supuesto la chirimía caucana con invitados pues como el maestro Antonio Arnedo eso fue un trabajo que hizo el maestro Julián Gómez que sigue aportando a esta a esta a esa unión a la cual ustedes maestras hacen hacen referencia y quiero contarles que hace unos cuatro años tal vez hicimos hicimos un trabajo similar pero con el formato de orquesta sinfónica a ese formato unimos la chirimía tradicional logramos traer a los músicos de los resguardos indígenas de los pueblos vecinos para que nos uniéramos en la interpretación de algunas de algunas de las obras y eso hemos hecho y no no lo había mencionado con otro instrumento que es muy específico de esta región sobre todo de la pacífica que es la marimba de Chonta el piano de la selva esa unión que hemos hecho con con este con esta marimba la denominamos en algún momento cuando lo hicimos con unos músicos de una de una región de acá del Cauca lo denominamos tuno sinfónico y era y era unirnos unirnos a ellos a ese grupo no se unían ellos a nosotros la banda se unía al al grupo y respetábamos absolutamente todos los parámetros de interpretación que ellos tienen por supuesto nuestra intención no es ir en contra o digamos tapar lo que ellos hacen no al contrario nosotros somos vamos vamos fortaleciendo un poco ese piso ese piso armónico y rítmico tomado de sus interpretaciones de sus arreglos ellos seguramente no lo ven como como seis octavos con acento en la cuarta corchea no ellos tocan su música y nosotros nos pegamos a eso sintiendo los acentos en la cuarta corchea que la charrascaba en cuatro cuartos con paz partido pero ellos van en bueno eso es un mundo loquísimo pero hermoso y de la misma forma y unimos una parte de la música del pacífico con ello pero es que yo me emociono mucho hablando de esto cuando en este tiempo de pandemia para finalizar esta pregunta que me hacen de los instrumentos que ya los mencioné hicimos una unión bastante particular jugando precisamente con quatro obras del folclore latinoamericano como todos los estudiantes y los docentes todos estábamos desde casa hice una versión que unía cuatro obras un bambuco puchisqueado que se llama que es de aquí del Cauca luego y lo hacíamos orquesta con el grupo andino luego hacíamos Sandoná que es un bambuco del departamento de Nariño orquesta y grupo andino luego hacíamos hacíamos perdón un San Juanito de la región de Otavalo del Ecuador que se llamaba Turipanigú del grupo Yarina y a la interpretación invitamos unos amigos ecuatorianos y terminábamos ese mosaico con un con un Tinku de Bolivia interpretado por el grupo Los Jarcas que era Tuna Papita esa versión musical eso fue espectacular porque cada una tenía su magia tenía su fuerza y estaba entrelazada la orquesta sinfónica su formato normal más las zampoñas el tiple la quena y las voces además no sin antes contarles que todo esto fue recreado con un hermoso grupo de danzas que hacía la representación de esto me encantaría que lo conocieran es un trabajo que lo denominamos el alma del cóndor el alma del cóndor porque es una fuerza grande es una fuerza inmensa de ese despliegue de las alas que quiere cobijar con la música todo ese sentimiento cargado de amor de esperanza todas esas nubes que ese cóndor va recorriendo va rompiendo pero con una sutileza que le permite a él volar y así quisimos hacer con nuestra música romper algunas de las barreras para con nuestra música poder volar sin derribar por supuesto los obstáculos de los recuerdos pero sí fortalecer esa esencia y eso lo que más contento me tiene es que lo vamos a poder hacer presencialmente el 28 de noviembre en versión de banda sinfónica la que he dirigido desde 2006 con los mismos integrantes de manera que les compartiré por supuesto el enlace para que para que lo vean y de esa manera maestras de esa manera unimos nuestros instrumentos los instrumentos que hacen parte de nuestra vida con los instrumentos que hacen parte de los formatos académicos o sinfónicos maestro ordoña esa presentación del 28 de noviembre se va a hacer presencial y virtual o solamente presencial creo creo que va a haber una grabación para posteriormente emitirla por los diferentes medios institucionales pero es la porque estamos cumpliendo 184 194 años entonces la universidad entonces se va a agradecer este este concierto que va con un fragmento una parte coral también pero por supuesto que estaremos prestos a tener la grabación para ponerla disponible a personas como ustedes con programas como ustedes que abren las puertas indiscutiblemente a las personas que apasionadamente vivimos con la música si hay mucha pasión en lo que hablas en lo que dices en lo que haces es cierto Andrea es un hombre apasionado de su profesión si yo iba a hablar si yo iba a hablar exactamente eso porque está muy nítido cuando hablas con los ojos que hace la música por la patria por la esperanza por la ternura por el amor por la música entonces muchas gracias por estar con nosotros maestro un gusto y todo el éxito para el 28 un gusto ¿cómo te describes en medio de esa gran pasión por la que hablas? ¿cómo te describes como director como compositor como arreglista de esta producción nacional e internacional pero yo creo que antes escuchamos música Andrea ¿qué parece? sí, claro vamos a escuchar para ver reflejada esa pasión del maestro Carlos de Ordoñez Mora quien hoy nos acompaña en esa música que habla por él mismo sí vamos a oír maestro ¿puedes hablar un poco de la próxima música que vamos a oír que es de la la Universidad de Calca El alma del cóndor un poquito más sobre las personas que están tocando sí, sí, sí claro digamos son si vamos a poner el alma del cóndor solamente les recomiendo que lo ubiquemos en el minuto 053 ok por favor y mientras tanto yo les comento que digamos ahí estuvo estuvo el grupo se incluyó como grupo tradicional el grupo que en su momento se llamó Cerro Negro pero ahora se llama Los Mestizos el grupo de música andina el grupo de danzas el grupo de danzas es el grupo Kiyachuri de aquí de Popayán y adicionalmente nos acompañaron dos invitados del Nathalie Kroger y Eduardo Gómez que se nos unieron para interpretar Turipanigú los demás son estudiantes todos estudiantes del departamento de música de la Universidad del Cauca y hace parte este proceso hace parte de lo que acá denominamos residencias sinfónicas que son unas semanas que destinamos precisamente a estos a estos montajes en este momento en ese momento de manera virtual ahora ya estamos retomando poco a poco la presencialidad pero son ellos los que nos permitieron conocer y volar de la mano del cóndor ok muchas gracias vamos a oír un noto de la música porque tenemos mucho que oír del maestro todavía a ver a compartir si desean maestras luego del 058 que inicia nos podríamos poner correr un poco para la parte de la mitad y ok y ver un poco más los otros también ok partes cortas pero significativas exacto este es un trabajo que tiene todo el apoyo de la universidad del cauca que tiene todo el apoyo Amém. 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 Uma papinha em teu coração, em teus pensamentos Quero ser aquel que em ti desvende os sentimentos Uma papinha em teu coração, em teus pensamentos Quero ser aquel que em ti desvende os sentimentos E tientemente, até a morte, viveré para ti Mientras meu corpo se calcobina, quero ser para ti E tientemente, até a morte, viveré para ti Mientras meu corpo se calcobina, quero ser para ti E tientemente, até a morte, viveré para ti E tientemente, até a morte, viveré para ti Muito valioso, maestro, este trabalho Muito, pero muito valioso Muito rico, muito colorido Aí te mostra a pasão com a que nos contava, Andréa Está muito bonita É impossível parar, que me dá pena Muito significativo esse trabalho, maestro Muito valioso, realmente Muito obrigada Muito obrigada E aprovechar incluso En medio de estas circunstancias En las que nos encontramos por la pandemia E ela é feito um trabalho muito, muito valioso E felicitaciones Muito obrigada Agora sim, como se descreve você? Como profissional, como pessoa Como se descreve você? Como se descreve você? Como se descreve você? Eu sou, afortunadamente, como disse Em toda a entrevista, eu sou muito agradecido Muito agradecido com Deus, principalmente Por supuesto, muito agradecido com Deus Com a vida, porque me permitido poder Disfrutar de isto, de la música De esta linha de la música, no? Porque há muitas outras líneas Vertientes, pois, de la música E esta parte del estudio De la parte académica de la música Que é uma, considero eu Que he sido muito afortunada por isso E, repito, porque He tenido o privilégio De ter o acompanhamento e apoio De minha família De toda minha família E agora De minha esposa e de minha filha Que fazem parte do meu núcleo familiar Por suposto Me entrego profundamente A toda a actividade que desenvolve A parte, tomemos primeiro A parte administrativa Para mim foi um grande reto Pero me sumergí Profundamente Em cumplir bem Como os objetivos As tareas que me proponía E tratando de buscar sempre Soluciones a tudo o que havia Pero na parte musical Eu considero que Disfruto muito E me considero Uma pessoa muito apasionada Em estes campos musicales Em este campo De la direção Em campo De la composição Em campo De la escritura De as versões De arreglos E E aí 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 O que Me E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esses Escenários Escenários Digamos Não vou te dizer Escenários mais Grandes do país Po burgues Oi Aí E aí E aí É E aí É E aí A por exemplo, de uns momentos tão tradicionais de nós, que são os carnavales. Então, eu, essa mesma energia que tenho no escenario, a traço a rua, a traço, a comparsa, a carroça, a todos esses momentos em que a música é protagonista, talvez com outro traje, mas sempre com a mesma intenção. E, por suposto, momentos que nos toca acompanhar, como a música o base, momentos de alegria, também aí estamos. E quando são momentos de tristeza ou talvez de eventos religiosos onde também faço parte e também me uno aos coros quando se fazem as jornadas das épocas navideiras, quando se fazem as jornadas na época da Semana Santa, da Semana Maior. De maneira que eu acho que vocês mais bem me dieron a palavra clave para a minha inscrição, é muito apaixonado, porque, assim como canto uma missa, cojo a batuta para dirigir a banda, a orquesta, vou por a calle tocando guitarra, e com essa mesma paixão compondo. De maneira que eu acho que vocês me dieron a linha para descrever. E, por suposto, digamos, muito amorado da música. E algo que eu digo muito aos jovens, é que antes de buscar outros caminhos, talvez que que eles permitam viver de uma maneira, digo eu, entre comillas, fácil, pensam em a música, Pensam que que sim se pode estar bem com a música. E somos muitas as pessoas que podemos dizer que vivimos com a música, vivimos com a música, vivimos por a música, vivimos para a música e vivimos de a música. De maneira que sim se pode viver do arte, sim se pode viver da música. E essa é uma convidão que eu sempre faço aos meus estudantes e às famílias dos estudantes também, para que sigam creindo em todos esses processos que, sem lugar a dúvida, vão dar uns frutos e que talvez já dão uns frutos que verdadeiramente nos permitam ter um desfrute, um éxito, um éxito não econômico, não únicamente, não parcialmente, diria assim, mas um éxito de ter a satisfação, o gosto de acostarnos sabendo que o que quisimos fazer, cantando a cinco pessoas, a uma pessoa, 500 pessoas, mil pessoas, que seja, mas que fizemos o que queremos fazer. E isso é o que me escreve, maestras, eu muito agradecido com vocês por permitirme encontrar essa palavra que me vai escrever de hoje naela. Obrigado, professor. E, professor, falando sobre a vida, sobre as composições, sobre esse amor, a paixão por a música, e a invitação, por suposto, porque não é fácil convidar um jovem e muitas vezes que não tem ajuda em casa para seguir na profissão. então, eu queria saber quais são as principais características das composições para o mestre. Esas características se unem nessa bendição que estou dando agora que já vai descansar. E é plasmar isso, não é plasmar, por exemplo, a inocência desses filhos, a tenacidade, com toda a alma a verraquera, de nossos papás, de nossos abelos, de nossos antepasados, o cariño, o amor do da esposa, da sinceridade, da alegria, dos amigos, a luta diária de uma sociedade. Trato de plasmar nas partituras, nas composições, essa vida, essa vida. Quando les apresentava hace rato, o tema do Pasillo, Diana Marcela, o que quise fazer nesse ano, no 96, foi isso, precisamente, describir em três momentos, a obra tem três partes, describir em três momentos a picardia, a picardia inocente de uma niña, o ver-la correr, o ver-la jogar, mas, na terceira parte, pensar nessa projeção que, como pessoa, ela vai ter. Afortunadamente, não me me equivoque com a obra, e agora ela é uma senhorita feita e direita, e trato de plasmar isso. Minha seguinte creação, que é o um aire de a região Llanera, que é um joropo, também trato de escrever em ela a minha segunda sobrinha, que é Juliana Sofía, se titula Este Pajarillo, e, por suposto, com muitas ganas de escribirle a minha filha, alguma obra que o refleja ele. Sin embargo, todo isto, digamos, todo isto é feito parte, faz parte de esses momentos de descrição. Há umas obras que, em companhia com meu pai, ele faz o poema, e eu faço a música, e lemos escrito a nosso poema. Então, temos um passinho lento que se denomina Cruz de Piedra, e é uma dedicação a um monumento grande que temos em nosso poema, precisamente uma cruz que lhe faz honor ao nome de nossa região, e abre seus braços, no abre seus braços no alto de uma montaña, em que o escreve o poema, e eu o musicalizo. De a mesma maneira, cantamos a natureza, por exemplo, em um bambuco que se chama Aguas da Altarubina, que é um canto a um rio, mas que tem uma caixa muito bonita, e que nos permite ver, crecer, e recrever-nos cada vez que visitamos estes lugares, e por que não fazer uma canção a este sitio. Depois, fizemos uma obra que precisamente gravamos com a esposa, cantando o que se chama Eu Sou de la Cruz, é um bambuco surenho, precisamente, que describe essa emoção, que temos que temos que por diferentes razões não vivemos na cruz, mas voltamos a esse povo, e com muito orgulho, com muita emoção, levamos essa sangue surenha. Temos, temos outras obras, por exemplo, há uma obra muito especial que fez parte de meu trabalho do pregrado em versão para a orquesta de câmara, que se denominou Recordando a Marín Ortiz, um primo, um primo músico que deixou uma grande grande grande, uma grande grande praticamente imborrable em uma cruz, em nossa, e particularmente em uma instituição, desafortunadamente o professor Marino não nos acompanha, já faz parte desse coro angelical, mas quise escrever uma obra a ele, e é um passinho lento, que em seu momento evoca os momentos onde eu não fui desafortunadamente, não fui aluno de ele diretamente, mas me pegava quando ele estava tocando a guitarra, quando dava suas classes com os grupos de os filhos grandes tocando a flota, então eu me unia, me unia a verlos, simplesmente porque não podia ingresar a essas atividades, porque eram os filhos grandes, eu era de os filhos pequenos. finalmente, por suposto, a alegria de conhecer o trabalho que ele faz, a alegria de reconhecerlo, e por suposto, finalmente, uma parte mais lenta, que nos permite evocar essa partida, mas a vez, esse lindo recuerdo que ele nos deixou, recordando a Marino Ortiz, é outra obra que me permitiu compartilhar a os amigos e a a família, e todas estas obras, por suposto, aprovecho para comentá-lo, digamos, fazem parte de um futuro trabalho que quero desenvolver, onde quero plasmar estas gravaciones já profissionales, e poder, por suposto, deixar para o recuerdo estas interpretaciones estas obras. e assim, outras obras mais, cada obra tem uma história. não necessariamente sempre minha composição, minha criação tem sido parte dos processos, corresponde a momentos acadêmicos, também tem criado umas baladas, uns boleros, música com outra característica, mas que encerra essa essência, a mesma que lhes falo de todas as obras anteriores. Muito bonito, Carlos, eu te conheci graças a essa composição que dedicaste a Marino Ortiz, irmão de meu esposo, a quem amo muito, tanto a ele, quero muito também a sua família, também, de la Cruz Nariño, e que bonito, que bonito, espero, incluso, poder formar parte desse projeto profissional que queres fazer em homenagem a tua terra, e por que não, que toquemos juntos e que homenajemos a família Ortiz, que sem dúvida é muito representativa na Cruz Nariño, muito querida. Bom, Andrea, que podemos dizer desse grande maestro, passão, não? Temos, podemos falar duas horas mais, três horas mais, temos que fazer outra entrevista, temos uma hora, temos... e sem dúvida, Ordoñez, os artistas, os músicos, a maior satisfação que temos não é econômica, é espiritual, sem dúvida, essa passão que te levou até essas criaturas tão bonitas, homenagem a grandes, como maestros da música de tua cidade, natal, pois, tudo isso, de alguma forma, refleja, já, essa passão que tens a tua profissão, e é muito bonito, muito, eu acho, que para um ser um bom profissional, tem que fazer assim, com essa passão, com esse amor, não, não buscamos ter grandes fortunas, mas ser muito ricos espiritualmente, e dar-lhe a sociedade, dar-lhe a essas novas generações, contribuir para que eles sigam esse passo, e, bom, aí podíamos, então, perguntar-lhe, André, ao maestro, como ele trabalha com esses jovens, que, que ele diria, que ele diria ao estudante que quer seguir uma carreira musical, maestro? Sim. Obrigado, sim, é uma vida, por suposto, que exige, exige muito, é uma vida a que tem que dedicar muito tempo, mas, talvez, se encontra uma grande satisfação quando você lograr dar-lhe vida a essa, digamos, a essa passão, quando logras encontrar um momento, para compartilhar, podemos compartilhar tanto na composição, nas versões, agora, há muito espaço, sobretudo na produção musical, no? todas as as novas propostas que estão surgindo, e, por suposto, quando, quando, quando buscamos unir esta parte de formação acadêmica, com a experiência, poderíamos chamá-lo empírica, poderíamos chamá-la de ouro, poderíamos chamá-la de, se está, esta experiência que uno tiene previo, a menos assim foi, é, eu vim a conhecer uma partitura, ler-la aos 16 anos, quando comecei a universidade, mas não por isso buscar uma divisão entre o empírico e o acadêmico, ou seja, esse é sido, esse é sido meu discurso, sempre temos que buscar a união, porque não podemos desfrutar de um estudo de a música sem ter ouvido, sem sentir, sem ter os sentimentos, sem saber apreciá-lo, mas também eu dito que quem praticam na época que praticamos a música desvinculados deste linguagem musical que nos proporciona muitas vezes tantas ferramentas, poderia disparar-se hacia um êxito, para mim é importante manter essas duas linhas, esses dois momentos, sem incutívelmente a dedicação, a seriedade, como nós afrontamos nossa formação, nossos estudos fazem parte, por suposto, de um possível êxito, de maneira que aos jovens, eu lhes invito a que busquem essas possibilidades, e se sientem e se veem que a música é o seu sonho, atrevan-se a sumergir-se neste fantástico mundo da música e, por suposto, ter a possibilidade de cumprir com as exigencias que a música amerita, mas, a vez, depois, recoger todos os frutos que também nos vai dar. Muito obrigado, mestre. Já temos mais de uma hora, que, mas, mas, temos uma pergunta mais, que, quais são os projetos futuros do mestre, e como as pessoas podem encontrar o mestre nas plataformas digitales, por favor? estou iniciando neste campo das plataformas digitales, mas, inicialmente, digamos que alguns de estes arreglos e composições estão em, 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 na, na página, em, em YouTube, está como Carlos René Ordóñez Mora, sim, meu nome, meu nome completo, aí está, gran parte, aí está, gran parte de este trabalho, por suposto, debo alimentarlo mais, porque estou fazendo meus primeiros, estou dando meus primeiros passos no processo de registro, de oficialização, de todo o que ha sido meu projeto de creação, e creação e investigação, porque tudo isto se faz de la mão com uma experiência, com uma, com umas puestas em escena, com uns processos, tudo isto de lo que hemos falado, por suposto, tem uns processos internos que vocês bem conhecem, mas que estou aprendendo a registrar, estou aprendendo a formalizá-los, de maneira que espero, por suposto, como projeto, tenho pensado isso, sumergirme mais no campo de la investigação, do registro de lo que ha sido todo este proceso, e também de la mesma maneira, fazer umas gravaciones, umas gravaciones profissionales de toda esta música que estou falando, de parte de la música que estou falando, porque afortunadamente me acompanha un grupo aproximado de 40, 45 obras que he compuesto, e, por suposto, fazer, fazer, quando haga este projeto, ao qual, desde já, por suposto, invito a a maestra Yamira a unirse en el piano, por suposto, caramba, seria un olor, ojalá maestra Andrea também se nos unira, por suposto, quero isso, meu projeto está em formalizar, seria oficializar e registrar o que até agora he feito em minha produção para que para que sirva, ojalá, é um registro feito com muita dedicação, com muito carinho, com muito amor, mas sim o he feito com toda a com toda a dedicação pensando em que alguém depois le quiera, le goste, se identifique e pratique, ojalá esta música e isso é o que temos feito quando participamos em algum par de eventos internacionais, quando levamos nossa música colombiana e nossas composições, por exemplo, a Rusia em Ecaterimburgo, digamos, afortunadamente tivemos gran éxito, sobre todo com nossa música colombiana, porque é uma música que eles, por suposto, não conhecem, não dominam, mas tive a possibilidade de entregar algumas de minhas obras e han sonado o contacto com o que quedé, não com o sabor, por suposto, ou digamos, que é outra parte da música, não com a com o detalhe que pudesse ter a interpretação da música colombiana por colombianos, mas sim com a maioria de indicações lograram e de mesma de mesma maneira maestra le cuento que estivemos também em a cedo dos anos no festival de Rio Chelo no Rio de Janeiro e também logramos compartilhar esta música e liga fazer uns conversatórios e poder exponerla e isso é o que mais satisfacção me dá depois desde lá me han indicado me han escrito e aí tem a música para para nossa interpretação uma de elas que se chama corcheitas que é uma versão para violão e piano tocou o maestro Santiago Cañão na faculdade de espor de Tânita de maneira que esperamos isso compartilha nossa música muitas gracias maestro que lindo gracias por mostrar a música que faz o alma de la música que e muitas graças Yamira poderia falar as últimas palavras por favor bueno agradecendo ao maestro Carlos René Ordóñez Mora por este por compartir cada uma de suas experiências profissionais cada uma de seus logros e deseando-le muitos éxitos para o próximo 28 de noviembre que vai seguramente colocar toda essa pasão voltá-la voltá-la uma vez mais toda essa pasão com a que realiza cada um de seus passos gigantes por música graças andrea a ti por invitar ao maestro e por tende-me sempre em conta para compartil contigo estes espacios tão maravilhosos onde vamos a conocer os valiosos maestros de colombia graças Espero que esta união colombo-cubana-brasileira sempre traiga novos frutos e novos projetos. Sim, graças. É um honro ter-te aí, Amira. Muito obrigado por estar conosco. E o mestre Carlos René Ordóñez Mora, não tenho palavras para expressar a gratidão e o bonito que você fala, o bonito que você faz. E é uma inspiração para muitas pessoas, não somente para os alunos, mas para ensinar. Eu aprendi muito hoje. Então, muito obrigado por tudo o que você falou, por tudo o que você faz com a música e na vida, por suposto. A vocês, mestras, de todo o coração, a vocês mil e mil graças. Deus lhes pague por esta invitação. Deus lhes bendiga e ojalá que nos podamos encontrar em qualquer um dos escenários, mas que nos podamos volver a ver. Amém. E um busto. E um busto. Ojalá. Muitas graças, maestra. Muitas graças, Amira. Muitas graças. Graças. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Este é um programa da Escola de Música e Artes Cênicas com a reitoria digital da Universidade Federal de Goiás, com a parceria da Mississippi State University. Nós temos o apoio da Fundação para Ciência e Tecnologia de Portugal, do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical da Universidade Nova de Lisboa, do Centro de Estudos Brasileiros da UFG, da Rádio Universitária e da Rádio Brasil Central FM. Muito obrigada a todos vocês e até a próxima semana, todas as sextas-feiras, ao vivo, às cinco da tarde. Muito obrigada. 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 Obrigada.